Olá amigos, muito boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Essa semana tivemos vários eventos, várias matérias e hoje vamos estar passando um pouquinho sobre o que é a noite de São Paulo, sobre os aniversários, as festas. E eu estou aqui ao lado da minha grande amiga Sandra Santos, ela é uma empresária na área de eventos, tudo o que vocês precisarem da parte de... pode contar um pouquinho? Da parte de foto, filmagem... Organização de eventos, telões, som, até em decoração, né? Tudo o que é nessa área de eventos, eu trabalho há 15 anos, então... Não, perfeito. E a gente está nesse meio aí, eu conheço a Sandra já há um bom tempo, a gente está nessa caminhada aí de a parte de eventos aí já há um bom tempo já, né Sandra? Não vou nem dizer, mas aí há um bom tempo já que a gente já se conhece. E eu queria deixar aqui uma ótima opção pra dia 12 agora, 12 de julho, dia dos namorados. Uma ótima opção pra você curtir aí com a sua parceira, seu parceiro, sua esposa, marido. É um restaurante super bacana que tem em São Paulo, chamado Labuca, do meu grande amigo Rodrigo. E eu queria pedir agora pro Marcelão aí passar um... Não, por enquanto eu não vou passar esse VTzinho. Eu vou continuar aqui a conversa com a Sandra. Sandra, hoje nós temos um evento super bacana do Vavá, né? Parece que ele está fazendo uma peça... Você sabe alguma coisa da peça? Ainda está meio na curiosidade. Ele está fazendo uma peça que ele se... É Samanta, que vai ser hoje às 20 horas, quarta-feira, né? E convidou todos os amigos. Após as 20 horas, né? Isso, após as 20 horas... Após as 20 horas vai ser lá no espaço da Lilia Gonçalves, em uma das sete casas que ela tem. E vai ser na parte do Birosca, que é a casa dos artistas, não é isso? Exato, exatamente. É uma peça que ele está fazendo, que ele se veste de mulher ou uma drag, alguma coisa assim. E tem umas performances super bacanas, vai ser toda quarta-feira naquele local. Isso, e vai ter momentos dançantes também, né? Tem, né? É, com os vídeos que vai ter momentos dançantes, então vai ser legal. Ele é uma excelente pessoa, né? A gente se conhece pessoalmente, então... Sim. Não, não, o papo... Pode a pena. O vovó é uma graça. Onde o vovó vai, onde ele vai, tem palhaçada. Isso. Eu queria pedir também uma atenção especial a vocês. Aqui a gente atende todos os públicos hétero, gays, enfim. Dia 7 terá a Parada Gay em São Paulo, comandada pela Drag Chaka. E aí na próxima quarta-feira eu vou dar mais detalhes sobre esse evento. Queria aproveitar também, começar o programa diferente, já fazendo os agradecimentos, né? Que depois eu acabo esquecendo. Deixar um grande abraço para o meu amigo Ronaldo, da Onyx Contabilidade. Agradecer também o Luiz de Saquetim, que é onde eu pego essas peças perfeitas para usar. E agora eu vou deixar com vocês com esse takezinho rápido do restaurante Labuca, que fica na Lapa. Que é uma ótima opção para vocês, tem as melhores massas, a melhor carta de vinho, a cozinha 5 Chef Internacional. Se o Marcelão puder rodar o VT aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fica aí uma ótima opção para vocês, então, lá do Labuca. Eu vou voltar a conversar aqui com a Sandra, que a empresa dela chama Tempos e Momentos. É um estúdio, né? Isso, um estúdio. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse estúdio. Agora apareceu uma imagem ali, que eu não sei o que é, mas tudo bem. Ah, voltou. E explicasse para mim melhor sobre a sua empresa. Sandra, conta um pouquinho dessa sua história, dessa sua empresa. Então, a minha empresa, tipo assim, o destino me colocou nesse trabalho de fotografia, filmagem, as coisas foram acontecendo, né? Aí depois eu entrei na área da decoração porque foi se aprimorando. Claro. Eu fiquei 10 anos na Bromlinco, no centro de Guarulhos, no fórum, né? As pessoas, muita gente me conhece, já tenho muitos clientes, a qual, né, me trouxe, assim, prazer em trabalhar com esse pessoal. E, enfim, aí eu fui fazendo uns cursos. Meu cunhado, ele trabalha com negócio de formatura e me encaminhou para fazer esse trabalho, a qual eu estou até hoje, gosto do meu trabalho. Ah, então a sua ideia, assim, de trabalhar com o evento foi devido a ter uma série de conhecimento já. Ah, conhecer empresários, conhecer o meio. Isso. Já foi uma alavanca. Isso. Por volta vai, já fiz mil eventos. Legal. Muitos clientes já, eu consegui, né, conquistei várias áreas de São Paulo, principalmente Guarulhos, que eu sou conhecida. E essa empresa já ficou ali há 10 anos estabelecida, mas eu estou há mais de 15 anos, né? Perfeito. A qual eu já cobri vários eventos, tanto para conhecidos, famosos, a qual eu te mostrei aí que foi colocado no falamansa, decoração, tudo mais, entendeu? Legal. Então é conhecimento, as pessoas, eu sou conhecida já no ramo. É, eu gostaria, eu gostaria de pedir agora para o Marcelão, mostrar um pouco o trabalho da Sandra, porque nós somos, nós tivemos agora no aniversário do Júnior Donato, o cerimonialista, que foi no Espaço Onigues, um belíssimo espaço, aliás, e imagina, se o cara é o cerimonialista, a festa dele estava top, então tinham vários convidados VIPs ali, a festa foi fantástica, e foi filmado pela equipe, pela própria Sandra, e eu gostaria de mostrar um pouquinho do trabalho dela para vocês, então a gente vai rodar agora a primeira parte do BT, dessa grande festa. Tchau, tchau. 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 Aqui no belíssimo Espaço Onigues, no aniversário do meu grande amigo, o cerimonialista, Júnior Donato, e logo na entrada aqui, olha o carrão que ele chegou, da Passada e Presentes Limusines, e agora vamos acompanhar essa festa maravilhosa, porque você imagina, se é aniversário do Júnior Donato, que é o cerimonialista, a festa dele deve estar top, com certeza. Vamos entrar para a gente já começar a conferir. E aí E aí Amém. Amém. Estou aqui ao lado do grande Júnior Donato, cerimonialista, que realiza milhares de festas, aliás, as melhores festas que a gente frequenta em São Paulo. E gostaria de parabenizá-lo e agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar compartilhando de um evento maravilhoso como esse. Eu que agradeço a presença aí de vocês, vocês sabem que vocês são queridos. E a gente, eu realizo festas, né? É diferente quando você se dá uma festa, né? A preocupação acaba dobrando, porque você tem a preocupação com os convidados e tal. Mas saiu como o esperado, né? Acho que está super bacana. Não, eu fico imaginando, não dava para esperar coisa melhor, porque se o Júnior realiza os eventos, o dele, então, vai ser o mais top. E é bom que vocês estejam acompanhando e apreciem esse trabalho dele, que sempre foi fantástico. Obrigado, obrigado. Sejam todos bem-vindos, vocês sabem que vocês são os queridos, aprecio o trabalho de vocês também, porque a festa não é minha, é nossa. Júnior, muito obrigado, parabéns, a gente vai estar fazendo a cobertura completa agora. Obrigado, fique à vontade. Parabéns, cara. Obrigado. Obrigado, gente. Estou aqui ao lado desse grande moço, Léo Cavalcante. O Léo é um cantor que já teve participação no Ídolos e hoje ele está seguindo uma carreira de sucesso. Quem acompanha ele normalmente é a mãe dele, a dona Vanilda, que aliás é uma mulher maravilhosa. E eu gostaria que você me desse um breve resumo de como foi essa participação no Ídolos. Então, foram três meses confinados diretamente, três meses longe de casa. Na época eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu fiquei realmente longe de casa, então foi bem difícil, questão de saudade, de acostumar mesmo. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Para a minha carreira eu posso comparar como se fosse uma faculdade. Foi três meses vivendo, respirando, comendo música. Então, para mim a vida foi excelente. E agora eu estou com música nova, o mês parece um ano, quem quiser ouvir aí, só pesquisar no YouTube. E estamos trabalhando bastante ela. Vou gravar agora um novo CD, só com música minha e vamos trabalhar. E hoje está aqui acompanhado da namorada, curtindo esse evento do Júnior, junto com a mãe, só o pai que não pode vir, né? Não, o pai está viajando, aí não dá. Cada um trabalhando para um lado, não é verdade? Cada um trabalha para um lado para poder dar certinho, né? E vamos marcar uma hora aí, quando estiver com o material novo já está pronto ou não? Não, no momento só a primeira música, que é o mês que parece um ano. Já vai ser um EP, na verdade, com cinco músicas. Então as outras quatro a gente está produzindo. No estúdio ainda, até ficar certinho, as outras quatro são minhas. Bom, e assim... Não, com certeza. E assim que o material estiver pronto, a gente vai ter o maior prazer de estar acompanhando. Fechou, estamos juntos. Nelzão, obrigado, cara. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Estou aqui com uma mega atração do meu amigo Roger. Roger, me fala um pouco do seu trabalho, cara. Bom, eu vou interagindo com o pessoal de mesa em mesa. E aí isso é legal, porque fica um pouco mais intimista. E aí o pessoal vê mais de perto a mágica. E às vezes acontece até na mão da pessoa mágica. Não, eu estou vendo que você mexeu na carteira aí e já tomei até... Olha lá, o cara pega até fogo. E aí dá pra fazer bastante coisa com fogo, dá pra fazer, por exemplo, aqui ó, uma bolinha mágica. Ó, o cara já está até me tomando aqui, eu nem vi. E aí você coloca a bolinha na mão, ó, mais ou menos assim, ó. É coisa de louco. Faz uma mágica com uma pessoa pra mim, pode ser? Com o que? Com o baralho? Com o que você pode estar utilizando? Vou usar dois elásticos. Dois elásticos? Beleza. Como um, pode ser? Vem cá, Cris. Vem aqui. Vem cá, eu vou usar aqui, ó. Tudo bom? E bem, como é que vai? Muito prazer, muito prazer. Que bom. Vou usar dois elásticos. Vê se é comum, porque o pessoal costuma desconfiar das coisas do mágico, né? Vê se é comum. Vê se é de verdade mesmo. É de verdade. Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um atrás do outro. Sabe por quê? Pra não ter como passar aqui, muito menos aqui e muito menos aqui. Só com assopro mágico, assopra. Só com assopro. Olha! Só que na mão do mágico é fácil. Gostei. É. Não é verdade? Agora na minha. Você coloca assim, faz assim. Isso, segura só, só segura aqui dentro. Perfeito, segura você aqui. E aí vocês vão sentir, ó. Não tem como passar, você sente a pressão no seu dedo. Pode. Você sente a pressão aqui, você sente aqui também, ó. Rapidinho passou. Você vê que bacana. Pô, parabéns, cara. Obrigado. Isso é perfeito. Por favor, pode levar. Gostaram? Gostei. Que legal. Parabéns aí do seu trabalho. Obrigado. A gente vai acabar, vamos continuar cobrindo a festa aqui. Com certeza. Obrigado, cara. Obrigado. Boa festa pra todos aí. Obrigado. Boa festa pra todos. A CIDADE NO BRASIL 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 É, agora a nova estação chegando, passou a primavera, agora o inverno, o famoso corte long bob, esses cortes que estão hoje todas as celebridades usando. A mulher brasileira mudou um pouquinho, né, esse conceito, tirou um pouquinho aquela ideia do cabelo muito longo, muito comprido e agora os cabelos curtos estão tomando forma mesmo no mundo das mulheres. A gente até tem visto acompanhado nas novelas ali, usando aqueles cabelos um pouco mais curtos, não é isso? É, que são os long bobs, né, que são o chanel um pouco mais comprido, batendo na altura do ombro. Então, tem acontecido de uma forma muito bacana. O chanel é totalmente clássico, né, sempre, nunca saiu de moda, mas agora ele veio com uma questão um pouco mais trabalhado, mais desconectado, com mais volume, com mais forma. A mulher tá usando muitas ondas agora, aquela ideia do cabelo liso, progressivas, não tá mais fácil na cabeça da mulherada, não. Não, legal, então vai parar um pouquinho esse negócio aí de mega ré, de fio a fio, agora o negócio vai ser o cabelo mais curto mesmo. Cabelo um pouco mais curto, com mais movimento. Aí me perguntam, né, mas qual o tipo de rosto ideal, né, pra esse tipo de corte e tal? Na verdade, todos os rostos combinam muito bem. Eu sou visagista, a gente trabalha muito com essa questão da imagem, do formato rosto. Cabelo curto, gente, combina com todo tipo de mulher, não tenha medo. Obviamente, tem que procurar um bom profissional pra fazer essa leitura do rosto, porque se o rosto tá redondo, é legal que fique um pouco mais alongado. O desfiado tem que tomar um pouco de cuidado também, então o formato do rosto implica sim, né, no corte, mas o curto pode ser pra todos os rostos. É, eu também já tive o grande prazer de passar pela mão do Nando, é que o tempo não nos deixa falar muito, a vida é corrida, mas qualquer hora eu vou voltar lá pra fazer um visual novo. Meu, ele sumiu, cara, a gente só se encontra em festa. Só se encontra em festa, o barato é esse. Pô, mas obrigado, Nando, e sucesso pra você, cara. Obrigado, queridão. E até mais. Obrigado. Estou aqui ao lado do meu grande amigo Ronaldo, proprietário da Passada e Presentes Limousines, e a cada evento nos surpreendendo com um carro mais maravilhoso que o outro. Ô, prazer em falar com você de novo, cara. Prazer é tudo meu, Marcelo, estamos juntos. É uma alegria muito grande. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essa belezinha aqui, cara. Esse é um Mercury Monte Rei, é 1959, inclusive o que é muito legal é que ele é o único no Brasil, tem um carro muito... É, é filho único, é o xodó. É o xodó, é o filho único. Pô, e ele, que ano que é mesmo? 59. 59? Sim. Bacana. E você, normalmente, eu pelo menos não lembro de ter visto esse carro ainda, você sai de vez em quando com esse carro, normalmente são as limousines tradicionais, né? As limousines sai, mas ele também participa de muitos eventos, como novelas, comerciais. Ultimamente, até o Rony Voo lançou o livro dele lá na FENAC, e a chegada do Rony Voo foi nesse carro, que ele ficou encantado, inclusive até quis comprar o carro. Puxa vida! É, mas aí numa história dessa, meu, não tem preço que pague, né, não? Não tem jeito, porque filho não se vende. Exatamente. Pô, parabéns, Ronaldão, pelos seus carros aí, pelo seu trabalho. E a gente já deu uma filmada no carro aí, nós vamos estar colocando as imagens. Eu que agradeço, muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Estou aqui ao lado dessa lindíssima Jana do Mar, ela foi ex-participante do BBB11, e gostaria que ela me falasse um pouco sobre como que há uma convivência dentro de um reality. Prazer em falar com você, Lino. O prazer é todo meu. É assim, é dureza, né? Você conviver com 18 pessoas que você nunca viu na vida, é dureza. Mas um milhão e meio vale a pena. Um milhão e meio vale a pena. Eu não lembro quem ganhou naquela época. Foi a Maria. Ela ganhou, era pra eu ganhar, sabe? Mas eu dei pra ela, coitada, precisa mais que eu. Aí, Maria, fica a dica pra você. Será que ela deu um pouquinho pra cada um depois? Não, né? Na minha conta não caiu, né? Quem sabe? Não sei. Nem na minha. Eu não recebi nada. Ele tava assistindo, pagando o pay-per-view, não ganhei nada. Poxa, nem reembolsou, né? O pay-per-view. Imagina, eu sei como é. Dureza. Joana, fala sobre algum projeto seu, o que você tá fazendo de trabalho, alguma coisa que você tem pra ir pela frente. Então, gente, eu sou personal trainer, né? Já era antes de entrar no Big Brother. Eu tenho uma academia em Ribeirão Preto, que é a minha academia, que é o Espaço Jana do Mar. E agora eu tô nesse projeto aí, empresariando a minha academia e voltando ativa, fazendo a equipe Jana do Mar ficar gostosa e assim vai. Puxa, não, perfeito. Esse corpo lindo, aliás, ela é Márcio, seu marido? Márcio, meu marido. Tanto ela como Márcio fazem um casal perfeito. Parabéns aí pela sua parte empresarial e continua nos vendo nos eventos aí, que todo evento a gente tá presente. Exatamente. É sempre um prazer rever você. Nos melhores eventos, não só em qualquer evento. Não, nos melhores, exatamente. Hoje, em específico aqui, do Júnior Donato, que é nosso grande amigo, que faz as melhores festas de São Paulo e Brasil afora. Exatamente. O Júnior é um querido, né? E a festa dele tá maravilhosa e graças a Deus estamos aqui presente. Perfeito. Linda, muito obrigado. Obrigada. Prazer, sempre um prazer. Estou aqui ao lado da minha grande amiga Eliane Passarelli, promotora conceituadíssima, em São Paulo e Brasil afora. É um grande prazer estar falando com você e revela. Prazer é meu, prazer em estar aqui, estar nessa festa linda, poder falar com vocês. Obrigado. Tudo muito bom e tudo muito lindo. Toda festa que envolve o Júnior Donato, em especial hoje, que é o aniversário dele, a festa tá fantástica. Eliane, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o que você acha das leis hoje no Brasil. Olha, eu teria que ficar com você, acho que umas duas horas, só pra explicar que as leis não funcionam, que nós estamos mal de legisladores e que nós precisamos melhorar muito nesse país. Mas, em tese, o que eu acho mais grave é toda essa roubalheira que tá aí e a gente ainda acariciar a bandido, entendeu? Não dá mais. Não, não dá. A gente, de certa forma, é obrigado a ver, engolir e fica de mãos atadas, não é verdade? Eu acho que agora a gente tá mudando essa coisa de ficar de mãos atadas, né? O povo brasileiro tá se movimentando, tá se reunindo. Eu tenho pra mim que nas próximas eleições, com certeza, as coisas serão diferentes. E eu espero que sejam mesmo, porque nós não suportamos mais a impunidade nesse país. Tá muito difícil trabalhar de uma forma que a gente puna alguém por algum crime. É muito complicado. É verdade. Vamos mudar esse país, eu, você, a promotora, e vamos lutar por um futuro melhor, que tudo vai ficar melhor. Sem dúvida. Eu espero e agradeço a oportunidade de poder estar falando pelo menos o que eu penso. Não, e é isso que eu quero. A gente tem que falar o que a gente pensa. E a verdade é essa, tem que ser expressa. Muito obrigado a sua entrevista. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Obrigado, linda. Adoro, adoro a promotora Eliana. Realmente o que ela fala é o Brasil hoje está precisando de grandes melhoras, porque a lei em si não está sendo usada da maneira correta. Haja visto os governantes que temos aí, não vamos nem comentar muito sobre isso. Voltando aqui com a grande amiga Sandra, ela tem um trabalho perfeito. Ela faz os álbuns de casamento, os álbuns tradicionais que o pessoal sempre quer, entrega em maletinhas. Tem um outro material que ela faz também, com umas capas diferenciadas e tal. Inclusive agora uma tendência muito bacana. Como vocês viram agora, é uma entrevista num evento. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer do seu aniversário ou do seu casamento um verdadeiro evento. Inclusive nos próximos blocos vocês vão ter uma ideia do que é isso. Não é verdade, Sandra? É verdade. Porque é uma coisa bem interessante, além de você ter esse material fotográfico guardado, você vai ter o vídeo do teu evento, uma entrevista com o pai da pessoa, não é? O que você achou do que nós fizemos lá? Foi excelente, foi um trabalho perfeito, né? Está aí, né? Para todos verem, né? Nos próximos blocos a gente vai estar mostrando a entrevista com a família do Júnior e tal. Aí a gente faz uma cobertura completa, né? E é isso aí. O que for para fazer, a gente vai lá nos eventos, faz uma parceria, né? Posta também no YouTube, aqui na Altevia, assim vai. Exato, exato. É, que não seja na TV, mas assim, terminou de fazer o evento, a gente manda a publicação para a pessoa e posta no YouTube. Pronto, ela vai ter para o resto da vida. Vai passar 100 anos. Isso. Ela vai ter essa matéria lá arquivada para o neto, bisneto, seja lá o que for. Vai ter o álbum, que vai ficar meio amarelado e tal, mas é interessante que a pessoa quer o material na mão. Mas vai ter isso postado no YouTube aí para o resto da vida. Isso. Eu vou pedir agora, então, para o Marcelão colocar a segunda parte. Se eu não me engano, são três blocos que nós temos sobre a festa e mais um pouquinho sobre o evento do Júnior Donato. Estou aqui ao lado dessa lindíssima Alessandra Escatena. Já fez diversos trabalhos e hoje a gente está aqui prestigiando o aniversário do Júnior Donato. Eu gostaria que você deixasse um beijo, um recadinho para o Júnior. Bom, o Donato, eu falo sempre para ele. Ele é um ser iluminado, é uma pessoa muito especial, tem um coração gigantesco. Então, a única coisa que eu posso desejar é que Deus o abençoe imensamente. Porque a gente tendo a bênção de Deus, tudo vai maravilhosamente bem na nossa vida. Então, é o que eu desejo de coração para você, Donato. Porque você é uma pessoa, além de um super profissional, é uma pessoa sensacional, um ser humano incrível. Parabéns, Deus o abençoe. E, Alessandra, agora você está mais dedicada para casa, para cuidar da família, não é isso? Do lar, né? Do lar, esclavo. É, o meu último trabalho eu apresentei um programa em Minas Gerais. Legal. E aí eu fiquei grávida do Estefano, meu segundo filho. Parabéns. Aí já, né, faz, já fez quatro anos, fez quatro aninhos. Mas depois que eu fiquei grávida dele, eu fui até o finalzinho da gravidez, recendi o contrato, aí eu falei, não, agora eu vou ficar só em casa cuidando dos dois, né? Que eu tenho o Henrico de 10 e ele de 4. E o que eu gosto de fazer paralelamente a isso é o terceiro setor, né? Ah, é justamente isso que eu ia te perguntar. Eu sei que você faz um trabalho voltado a isso. É, eu gosto bastante, né? Uma coisa que me identifica é que me engrandece, né? Eu falo, não somos nós que ajudamos o próximo. Essa ajuda é para nós mesmos, né? É, se cada um fizesse um pouquinho desse trabalho, o Brasil já estava de uma outra forma, não é verdade? Eu acho que a gente tem que, assim, independente de governo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte como ser humano. Eu acho que é isso que Deus quer da gente, né? Então, eu gosto, sabe? Uma coisa que eu me identifico, é lógico que eu sofro, porque dependendo das situações, a parte, por exemplo, de hospitais, parte de oncologia, principalmente infantil, mas aí você renova as suas forças e se doa. Porque é muito complicado até arrumar os parceiros exatos, na hora exata. As pessoas hoje em dia, não são todas, mas estão muito dinheiristas, é difícil alguém fazer esse tipo de ação. Então, parabéns pela sua iniciativa. Eu também, aos finais de semana, faço um trabalho voluntariado. Eu acho que cada um de vocês podia fazer um pouquinho disso, porque dependendo só da política, só das leis, o Brasil não vai para frente. Então, vamos cuidar dessa parte, que essa parte, pelo menos, vai ser bem feita. Com certeza, Marcelo. E sabe o que eu falo? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho grana para fazer isso. Não precisa, às vezes você vai num orfanato, você doa uma hora a cada, vai, três dias. Ah, eu vou levar um livro para ler para as crianças, eu vou num asilo, eu vou conversar com os velhinhos que estão ali, né? Nós fazemos também dia da beleza em asilo, então eu pego minhas amigas manicures, cabeleireiro, pego um amigo que toca violão, a gente faz um chá da tarde, fazemos as unhas dele, cortamos o cabelo e você passa o dia assim. Olha que coisa simples. Hoje vai, por exemplo, eu tenho 43 anos, eu vou ficar velho, eu vou precisar de atenção de alguém. Se Deus quiser, né? Porque só fica novo quem morre cedo. É, isso é verdade. E se Deus quiser, eu gostaria de me tornar velho e ter essa experiência, porque a terceira idade já viveu tudo o que tinha que ser vivido. Então agora eles precisam de um carinho e atenção de todos vocês. Isso aí, os animais, as crianças, os idosos, as pessoas que necessitam, né, alguma coisa, um cobertor, um agasalho, uma comida, né, as pessoas doentes, que você pode levar um carinho, um aconchego. Tem diversas coisas que a gente pode fazer, é questão de boa vontade. Claro. Puxa, linda, obrigado pela sua entrevista, é um grande prazer te ver. Obrigada, Márcio. Obrigado a você, amor. Beijo, gente. Beijão. Estou aqui ao lado dessa minha linda amiga, Denise Tacto, apresentadora, bacharel em direito, e jovem demais, muito jovem, tem muito ainda o que curtir nessa vida. Pelo amor de Deus, estou começando agora, começa aos 40, dizem, né? Nós começamos hoje, praticamente. Prazer, um prazer. Um beijo pra vocês, Júnior, um prazer estar aqui no seu aniversário, você é uma pessoa super querida, diga-se de passagem, o aniversário está às claras provando isso. Uma pessoa muito querida, um beijo pra você, toda sorte, saúde, sucesso, os três S's pra você. Muito obrigado. Eu, Júnior, como um grande cerimonialista, não podíamos esperar nada melhor do que isso, não é verdade? Adoro, adoro. Um beijo, querido. Obrigada sempre pelos convites, parabéns pelas festas, super lindas e maravilhosas que você faz, e que tudo de bom te aconteça. A gente deseja o bem pra quem é do bem, né? Então é uma coisa, é uma energia que você emana, que você está sempre recebendo. Ele sempre passa isso pra gente. E continue com essa jovialidade toda, e lindíssima, como sempre. 16, 16 aninhos. Não, 16, vem cada coxa. Beijo, amor. Obrigadão. Estou aqui ao lado dessa belíssima família, Fast Family, sucesso como sempre. E a minha grande amiga aqui é sempre a representante legal, a porta-voz da turma, né? Não é verdade? Não sou porta-voz, não. Ela é sempre a porta-voz, ela é sempre a primeira a falar. Aqui todos falam, e eu só que menos gosto de falar. Pois é, e sempre sobra pra ela. É verdade. Gostaria que vocês deixassem um beijo pra esse grande amigo nosso, o Júnior. O Júnior Donato é um grande amigo. Ele fez a nossa festa, tal mãe, tal filha. Que arrasou na nossa festa. Então pra gente é um prazer estar aqui na sua festa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Nós te amamos. E pra você, um Fete beijo, um Fete abraço, um Fete amasso. Deus é a vida, a luz e a verdade, Deus é o amor, a confiança, a felicidade, Deus é a vida, a luz e a verdade. Deus é a felicidade, Deus é o amor, a confiança, a felicidade, Deus é o amor. Poxa, que maravilha. Uma homenagem melhor do que essa, a festa inteira aplaudindo essa família maravilhosa. Poxa vida, muito obrigado. Obrigado, querido. Quer dar alguma outra palhinha? Agora que ele chegou, vamos fazer um happy day pra ele? Põe lá no meio, por favor. Sem corte nenhum. Pode ser? É a turpresa, você não fez? Vou repetir, por favor. Ih, com a música ali agora vai dar. Vai dar sim. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. A música ali tá louca. Não estou brincando dele. Vai, vai. 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 O happy day, o property day, o happy day, o happy day. Happy day. Luiz, pelos casos, obrigado. Eu adoro. Obrigado. Obrigado. Estou aqui ao lado Tendo esse grande privilégio de estar ao lado Do Luciano, que é o irmão do Júnior Nessa maravilhosa festa E, bom, não preciso nem falar Os eventos do Júnior são fantásticos Ele é uma pessoa maravilhosa E eu gostaria que você deixasse um recado Para o seu irmão, cara Eu queria deixar um parabéns para ele Felicidades, tudo de bom para ele Muita saúde, cara excepcional Irmão, brother mesmo E essa festa está maravilhosa Show de bola, top E, acho que é isso, né O DGZ é sucesso mesmo para ele Que Deus abençoe a vida dele O caminho profissional dele, que está muito bom Dicas de passagem, né O Júnior é uma pessoa maravilhosa Tem carinho, é uma pessoa que não fala mal de ninguém Muito pelo contrário, só acolhe Todo mundo de uma maneira igual e única É verdade? É verdade, olha, teve um evento lá Não sei se a gente pode falar, na Rede Record, né Ele fez um evento lá A gente chamou um pessoal lá Um casal de senhores, né Show de bola Nossa, foi uma festa linda, maravilhosa Foi, olha, excelente Tá de parabéns, meu irmão, viu, né? Porque é meu irmão não Mas, olha, uma pessoa super 10, viu? Com certeza E aqui estão ao lado do pai e da mãe do Júnior Esse casal que tem um mega parabéns para vocês De ter colocado no mundo Para dar o privilégio de ter o Júnior conosco Qual que é o seu nome? Raimundo Proponete de Almeida Seu Raimundo, seu filho está de parabéns O senhor está de parabéns mais ainda Manda um abração para o Júnior Eu agradeço muito essa festa maravilhosa Que ele realiza E tem muito sonho E felicidade E é um presente que ele está dando para a mãe dele Com certeza Dona Neuza Oi? Corta, corta Dona Neuza Dona Neuza, parabéns pelo seu filho Júnior Eu gostaria que você deixasse um recadinho para ele Obrigado Eu desejo um feliz aniversário para ele Eu estou muito feliz por ele correr atrás dos objetivos dele Amo muito meu filho Eu estou muito feliz com tudo isso Parabéns E Deus abençoe e ilumina o caminho dele Que só é isso que eu tenho a falar Isso é uma alegria Não, é uma alegria imensa É uma alegria imensa estar falando com vocês Parabéns pelo filhão que vocês têm Eu é que agradeço Obrigado Beijão para o Júnior Que amo meu filho Beijo Estou aqui ao lado Não precisa nem falar Porque a semelhança é muito grande O Didi, o irmão do Júnior E gostaria que você deixasse um recado para ele Legal Bom, Júnior Você sabe que eu sou a prova de tudo Muitos anos Eu sei quanto você Você sofreu Você passou E hoje você tornou um sucesso Brasileiro É um dos maiores cerimonialistas de São Paulo Então aqui eu estou desejando para você Parabéns Toda a felicidade do mundo E sucesso, tá? Um grande beijo para você E essa menina linda vai falar com o tio? Manda um beijo Manda um beijinho Manda um beijo, Júnior Manda um beijo Beijo, Júnior Te amo Te amo Parabéns Parabéns Obrigado E essa outra menina linda? Manda um beijão só Só manda um beijo assim Obrigado, obrigado E parabéns para o irmão de vocês, cara Obrigado Estou aqui ao lado Desse casal lindíssimo Ela é a irmã do Júnior E o cunhado dele Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o Júnior Essa pessoa maravilhosa Que sempre nos atende Sempre está realizando grandes eventos Que já teve aí uma longa jornada nessa vida E nada melhor do que vocês Para contar um pouquinho disso E mandar um parabéns para ele, não é verdade? Verdade Na verdade eu sou suspeita a falar Porque eu sou a irmã que está sempre do lado dele Em todos os momentos da vida dele Então assim Ele sabe mais do que ninguém O quanto eu sou feliz por ele estar participando Desse momento tão especial na vida dele Ju Dos meus sinceros votos de felicidade Do fundo do meu coração Que sua vida seja mais linda do que já é Você é merecedor de tudo isso que está acontecendo Te amo do tamanho do céu Te pedacinho, pedacinho Cunhado, quer deixar um recado? Com certeza Júnior é uma pessoa que a gente aprendeu a amar É um irmão Mais um irmão que eu tenho E o que eu mais desejo é que ele seja feliz E saúde E que Deus abençoe essa caminhada dele E sucesso sempre, Júnior A gente te adora Felicidades Tá? Beijo Obrigado, Júnior Muito obrigado e parabéns pelo irmão que vocês têm Obrigado Estou aqui ao lado do João Vitor Fantástica Obrigado Estou aqui ao lado dessa linda Elisângela Ela é amiga desde a infância do Júnior Eu gostaria que você deixasse um recadinho para o Júnior, linda Um prazer falar com você primeiramente Obrigada, o prazer é meu Ju, você sabe que 25 anos não são 25 dias, nem 25 minutos, nem 25 meses E nós sempre acreditamos no seu potencial, né? Acreditamos em você E desejamos todo o sucesso do mundo Que você seja muito feliz Conte comigo para sempre, sempre mesmo Te amo de montão E arrasa bastante Bom, vou aproveitar e vou te perguntar O Júnior não deixa de ser uma figura pública, uma celebridade E hoje ele é o centro das atenções Então gostaria de saber, se você puder me contar Um pouquinho da trajetória do Júnior Como é que foi essa caminhada dele até hoje? Então, o Júnior sempre gostou de eventos, né? Ele sempre foi bem caprichoso Ele já, ele começou numa igrejinha pequenininha Fazendo aquelas decorações mais simples E a gente sempre falando Não, trabalha, vai É o que você gosta Aí ele acreditou, confiou E agora deu no que deu, tá? Sucesso Poxa, linda, muito obrigado E um prazer enorme falar com você Obrigado Obrigada Estou aqui ao lado do meu grande amigo Felipe Campos Que bom, né, a gente conversar com uma pessoa mais alta do que a gente Que bom Porque nós é bom Porque a gente, geralmente, geralmente os repórteres são mais baixos Então a gente fica assim Agora que você pega, você pega um rapaz mais alto Você, gostei do tom do cabelo Não mexe, não precisa atingir, tá elegante Eu ia até te pedir uma dica em relação a isso Que eu não mexo faz tempo, tá bom? Tá elegante, tá bem elegante Não, isso que você falou é verdade Vai entrevistar as pessoas Aí eu não sei se eu abaixo Se a falta de educação, não é verdade? Você tá bem, tá bonito Gostei do look, assim Gostei Obrigado Gostei do cabelo Eu sou muito a favor do natural Eu acho que o quanto mais natural for Mais básico estiver Exatamente E aí você que tá começando a fazer matéria É importante você saber A gente nunca pode competir com a matéria Então a matéria, ela tem que sempre, tem que ser o mais importante Então quanto mais básico você estiver Mais importante é Nada de muita informação É que eu acabei mantendo Já que a gente tá falando sobre isso É Eu acabei mantendo meio que já um personagem Usando a gravata e o colete E esse cabelo mais claro Então o pessoal já vê de longe Ah, o Marcelão ali Acabou ficando meio que um ponto Que legal Mas tá bem assim Parabéns Vamos deixar um abração pro Junior Esse grande amigo Junior, um beijão pra você Somos parceiros de trabalho Se sempre me apoiou Quando eu preciso Ou quando eu precisei Então assim Não tem como não te prestigiar Acho que você tá Marcando teu nome no mercado Eu acho que é um mercado tão grande Que envolve tantos profissionais E profissionais sérios Às vezes Faltam um pouco no mercado E eu gosto do Junior Pelo comprometimento dele de trabalho Eu acho que isso é importante Então Junior Um beijão pra você Felicidades Muito axé na tua vida Muita sorte E que Deus te abençoe aí Por muitos e muitos anos Poxa Felipe Muito obrigado É um grande prazer te ver Também Marcelo Forte abraço Obrigado viu Parabéns Opa Tô aqui de volta com a Sandra E temos nós aí Uma porrada de matéria Pra passar Mais uns minutinhos Mas eu gostaria que a Sandra Me contasse um pouco Nesse meio todo aí Nesses seus trabalhos De filmagens E eventos Me contasse alguma coisa Assim atípica Alguma coisa que já tenha Que se assinem Engraçada Deve ter vários Vários acontecimentos né É Uma coisa que ficou marcada Bastante marcada Foi que eu fui fazer um evento E até uns artistas né Que é famoso Não vou falar o nome né Um grupo muito conhecido Não vamos nos comprometer Falar o nome de ninguém E eu tava fazendo A parte de patrocínio Do ambiente Da decoração né Uma amiga minha também Que ela tem um puta De um buffet lá em Guarulhos Não vou falar também quem é Mas enfim Aconteceu o que? Que como ela era assessora Desse evento né Aí o que aconteceu? No final da festa Uma Quase os artistas Não entravam Porque faltava Uma certa quantia De dinheiro Pra poder depositar Tá tá Porque normalmente assim Quando se trata Quando se trata Ele quer uma parte De dinheiro Pra ser É concretizar O evento No dia Você paga um tanto antes E no dia do evento Antes da pessoa tocar Ou durante aquela Transação toda Paga o restante do dinheiro Exatamente E aí por parte então Do contratante Houve essa falha Houve essa falha Chato Mas tudo bem Muito chato Chato Mas então quase Não ia ter o evento Mas por via das dúvidas O cara do clube Teve que desembolsar Esse dinheiro À vista No dinheiro Pra não Pra as pessoas Não quebrar o clube Entendeu? É pra não ficar Aquela imagem chata né Porque de repente Vai O Joãozinho Que fez o contrato Só que ninguém sabe Exatamente Pra eles foram O clube Que contratou E pronto Foi Isso Aconteceu tudo isso Parabéns ao proprietário Da casa noturna Do clube Que fez o trabalho certinho E depois se acertou Com o cara então Pelo jeito É Aí houve Como eles resolveram Não sei Mas só sei que depois No final do evento Levaram muitas coisas Minhas Decorações Caramba Que eu fiz a decoração Nossa Que coisa Fizeram 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 Uma verdadeira rapa Foi Fiquei sabendo De um modo também Que parece que o Noiva passou mal Teve isso Foi também O noivo Acho que não se alimentou No dia direito No dia do casamento Ou foi a emoção Eu tive que fazer o casamento Noivo sentado Mas foi muito engraçado Se colocassem Em rede nacional As pessoas iam rir muito Uma coisa que foi muito marcada Mas aconteceu várias coisas Carro Aluguel de carro Que deu problema Os nomes não chegou até a festa Sai da igreja O carro quebrou O carro quebrou no meio do caminho E os noivos ficaram sem locomoção Aí teve que improvisar Teve que improvisar E os convidados De repente até achando Pô, mas esses caras São demorando mais do que o normal Exatamente E nem sabia que o problema Era do carro Isso, aconteceu muita coisa Ah, eu imagino Pô, também tantos anos De trabalho De profissionalismo Muitas histórias dessas Devem ter mesmo Graças a Deus Até aqui Deu tudo certo As coisas Na minha parte de trabalho Foi tudo bem Foi tudo gratificante Graças a Deus Não tive problemas nenhum Assim com clientes Com o meu serviço Então foi tudo perfeito Graças a Deus Até aqui Legal, legal Eu vou pedir agora Para o Marcelão Colocar a terceira e última parte Do aniversário do Júnior E aí a gente retorna Para finalizar Aproveitem mais Essa terceira parte Que está bem bacana Lá do meu grande amigo Márcio Ele é um belíssimo Hair stylist E ele tem um salão Tem um salão em São Bernardo É isso? Isso, em São Bernardo do Campo No estúdio Primo Bonafine Bacana Se quiser aproveitar Já deixar um contato É lá na rua Celebes Número 111 Jardim do Mar São Bernardo do Campo Vai lá Que a gente pode atender vocês Totalmente Eu super indico lá Que o lugar é bacana E agora eu queria que você Deixasse um recadinho Breve para o Júnior Que estamos aqui Nessa festa maravilhosa E o Júnior Como cerimonialista Não haveria Menos Ou nem mais Do que colocar A festa está perfeita Ah, o Júnior Júnior é Sem palavras, né Uma pessoa super especial Eu quero Parabenizar ele Por essa festa Totalmente abençoada Por Deus E quero também Desejar tudo de bom E tudo do melhor Para ele Que Deus abençoe Poderosamente Ele e a família dele Por mais um ano de vida Cara, muito obrigado É um prazer enorme Falar com você, velho Obrigadão Falou, um abraço E sucesso aí Tchau, tchau Obrigado Uh, morrou Uh Esse babai é ótimo Estamos aqui Nesse belíssimo Aniversário do Júnior E primeiramente Eu gostaria de te perguntar Sobre a sua peça Que já está sendo um sucesso Caraca, estreou Um grande espetáculo Caraca, estreou Quarta-feira passada Dia 20 Samanto Show No Birosca É muito legal É um trabalho Que eu estou fazendo De drag Dá para ver que agora Eu sou uma pessoa lisa Não tenho mais nada Não tem mais nenhum pelinho Não, não Nem no Chibiu Mas a gente tem mais nada Rapou tudo Uh Quase tudo Quase tudo Deixei só o bigode De Hitler Porque Brincadeira Não, então E a peça está super gostosa Tudo bem que a primeira A primeira apresentação Que é sempre A estreia Acho que mandaram tanta merda Merda, merda, merda Merda, merda Que deu uma merda Foi uma merda mesmo Foi uma merda Primeiro E agora vem Quarta-feira Todas as quartas Às 22 horas No Birosca A gente está com esse espetáculo E não é só a peça Porque terminando o show Começa uma noite Com DJs convidados Que é o mais gostoso Que legal Tivemos Harry Lewis Na estreia Que foi top E agora vem a Striperela Que é uma DJ de São Paulo É uma transex E arrasa Atrás multidões Então super confiante Na peça que estreia Estreou e reestreia Aliás, cada dia é uma estreia Cada dia de apresentação É uma estreia É uma estreia Eu estou esperando vocês lá Estou esperando vocês lá Pode deixar que nós Temos o imenso prazer De fazer uma cobertura Lá do evento Por favor Estou contando com vocês lá Vamos deixar um abração Para o Júnior Júnior Meu Não tenho o que falar Você é um fofo Um querido Uma delícia Sabe que eu adoro você Não podia deixar de vir Na tua festa Não podia Mesmo bêbado Eu acordei De ressaca E vim Comi a feijoada Que estava uma delícia E estou aqui A prestigiando Essa festa linda Está linda A sua altura Sua cara Parabéns Júnior Boa cara Obrigadaço Prazer enorme te ver E eu vou lá E a gente vai te ver lá Se não for Vai cair do palco Na próxima vez Boa Estou aqui ao lado Da lindíssima Mulher Pera E eu gostaria Que você me falasse Um pouco Sobre os seus novos projetos Que eu sei Que tem bastante coisa Aí pra aprender Pois é Então deu uma paradinha Agora com a carreira E aí eu viajei Com o Jamil Meu noivo Ah inclusive A gente vai casar Esse ano Puxa que beleza Pode De outubro Você tem que estar lá Parabéns Parabéns antecipado Obrigada Obrigada Então aí lá Eu conheci um ritmo novo Que eu quero estar trazendo Pra cá pro Brasil Ainda não estou divulgando Então já comecei a gravar E vou gravar o clipe E vou começar a lançar Vai ficar aí um mistério Pra todo mundo ficar curioso Mas eu tenho certeza Que vai ser sucesso total Isso Gostaria que você deixasse Um grande beijo pro Júnior Ai Júnior Meu amigão Adoro ele Olha Tudo de bom na sua vida Desejo muitas felicidades Muita saúde Muito sucesso Muitos anos de vida E é isso aí Continua sendo Esse grande amigão Que você sempre foi Um beijo Fica com Deus Puxa vida Muito obrigado Linda E um sucesso pra você Vida meus amigos Vocês estão aqui Podem ter certeza Que foram escolhidos A de boa Amo Amo A de vocês Amo Beijo Agora daqui a pouco Vai abrir a luz Que vocês aproveitem Que a festa Vai ser Tua batata 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 E aí Música 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 Bom, deixar um grande beijo aqui, um grande abraço ao Júnior, que faz sempre essas festas maravilhosas. E, bom, já conversamos aqui, o tempo acaba passando até meio que rápido. Música 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 O meu contato é Sandra Oliveira Santos no Face, né? Meu WhatsApp é 9 5455 7774 e o meu escritório é 2382-1442 Pra qualquer contato, orçamento pode mandar um e-mail também é sandra-temposemomentos arroba-bol.com.br Eu mando orçamento, vocês veem o que vocês querem enfim Perfeito Eu agradeço muito aqui a sua presença Logo mais estaremos no evento aí do Vavá que vai ser a Samanta, aquele careca engraçado que tava aí. Então pra semana que vem a gente vai ter uma outra matéria E gostaria de deixar aqui um abraço especial pra um grande cirurgião plástico cirurgião das estrelas, dos famosos que é o doutor Anderson da clínica Vizia que fica próximo aqui, eu não lembro agora o nome da rua, mas depois eu vou postar pra vocês Ele é responsável pela cirurgia dessas mulheres todas famosas inclusive tinham algumas aí nas festas Um grande beijo pra todos vocês até a próxima quarta com mais entrevistas de famosas e celebridades Fiquem com Deus E aí 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 E aí